Olá, galerinha! Hoje nós vamos ter uma aula dando continuidade às expressões numéricas. Lembrando que as expressões numéricas têm os passos a serem resolvidos. Primeiro resolve raiz, depois potência, depois multiplicação e divisão, adição e subtração. Lembrando que, quando uma expressão vem com alguns sinais de associação, primeiro a gente tem que resolver o que está dentro desses sinais. E quais são esses sinais? Observe que nós temos parênteses, colchete e chaves. Pode ter expressão que venha com esses três sinais, porém eu tenho expressão aqui com apenas dois sinais. Fique ligado e veja realmente como executar esta expressão, ok? Então vamos lá! Eu tenho aqui o número 10, vou repetir o 10, o sinal de mais. Tenho colchetes, opa, não posso resolver aqui porque primeiro eu tenho que resolver os parênteses. Então eu venho para cá, vou repetir aqui o que está dentro do colchetes, o número 15, o sinal de menos. Opa, chegou aqui o parênteses, então eu vou ter que resolver porque ele é o primeiro a ser resolvido. Então eu já elimino, resolvo ir eliminando, lembre-se disso. Oito menos três é cinco. E aí eu fecho o parênteses, repito ali a divisão por dois, ok? Próximo passo, vou repetir como ainda tem um sinal de associação, tenho que continuar repetindo aqui o 10, o sinal de mais. Aqui assim agora, gente, como já chegou aqui o colchetes, o segundo passo a ser resolvido, eu então agora já vou resolver eliminando ele, que é 15 menos 5, 15 menos 5 é 10, dividido por dois, ok? Tem uma expressão agora bem simples a ser resolvido. Chegando aqui, ficou realmente barba para resolver. Bom, como a gente resolve primeiro agora, resolvendo o sinal de associação, a gente vem para multiplicação e divisão, na ordem que aparece, depois adição e subtração. Como eu tenho a divisão, então vou ter que repetir aqui o 10 novamente. mais, agora sim, 10 dividido por 2, que é igual a 5, ok? O sinal de igual, agora eu tenho aqui 10 mais 5, que é igual a 15, ok? Minha expressão termina aqui. Essa é uma das formas de você estar aprendendo aí, eliminando realmente os sinais de associação, certo? Sempre na ordem que eles aparecem, ok? Ao chegar aí, não esqueça de deixar o seu vídeo. Se inscreva também para ajudar a divulgar esse trabalho. Valeu!